Música Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Os problemas das calçadas irregulares em Belém. Pesquisa mostra que 20 milhões de brasileiros nunca tiveram acesso ao dentista. Conheça os critérios da preparação dos alimentos em hospitais. A profissão do fisioterapeuta. Pará desperdiça mais de 50% de água tratada. E um projeto promove a circulação de pessoas em bairros históricos de Belém. Hoje é quinta-feira, 3 de novembro e o Nazaré Notícias já está no ar. Música Vamos começar o Nazaré Notícias de hoje falando de acessibilidade. Entre os vários problemas que a cidade de Belém enfrenta, um está ligado diretamente ao nosso ir e vir. As calçadas, elas são de responsabilidade do poder público, porém a sociedade é responsável por preservá-la. Algumas apresentam desníveis, outras são obstruídas por carros e estabelecimentos. Isso acaba gerando insatisfação por parte da população e trazendo prejuízo no ir e vir das pessoas. Belém tem um código de postura criado em dezembro de 1977 e defende a situação das calçadas em seus artigos primeiro e segundo. Fala que as calçadas não podem ser obstruídas sob qualquer aspecto, nem com pequenas coisas, nem com grandes coisas, nem com degraus, nem com inclinações, nem com mesas, cadeiras, etc. Tudo isso tem uma regra específica para isso. Porém na prática observamos algumas calçadas tortuosas com desnível, além de estarem obstruídas por carros e às vezes até por lixo. E isso incomoda a população. Se a gente for ver aqui, essa parte aqui não tem, mas as outras tem. Realmente dificulta bastante, até porque algumas estão quebradas. Bem complicado, né? Muito buraco, às vezes as pessoas que têm necessidade de visão, têm dificuldade, porque nem todas têm. Essa faixa, né? Que permite eles andarem. E acho que também não só a calçada, né? As pessoas que precisam andar de bicicleta não têm muita ciclovia, principalmente aqui na José Malché. Muitas coisas, né? Já caí em Nazaré. Escorreguei, caí, quebrei todinha. E aí tem mais do que ajeitar isso aí. Se a situação já está difícil para eles, imagina-se que seja pior para os portadores de necessidades especiais pela falta de acessibilidade. A SEURB fala o que fala o Ministério Público, o que fala o Ministério das Cidades, que exige que as calçadas sejam livres, amplas e sem degraus, sem inclinações, etc. Entretanto, nós estamos num país e por extensão num município que todo mundo acha que pode fazer o que quer. Não é verdade. Mas é difícil para o poder público fiscalizar tudo isso. O que nós precisamos, acima de tudo, ou precisaríamos que fosse assim, que tivesse uma conscientização maior por parte da população. A Secretaria Municipal de Urbanismo, em relação a essa infração do Código de Postura, notifica inúmeros proprietários diariamente. Nossas equipes, no que pese a nós andarmos o dia todo na rua, punirmos o dia todo, nós fazemos uma média de 15, 20 notificações dia. Só de irregularidade sobre as calçadas. Quando eu falo Belém, Mosqueiro, Oteiro, Quaraci, nós fazemos uma média de 20, 25, 30 notificações dia. Disso aí, nós consertamos metade, vamos chamar assim. E o resto entra naqueles prazos de lei, 10 dias para tirar, mais uma defesa, mais um CAP, mais o que vai, e acaba postergando um pouco a retirada. Mas quando nós fazemos a notificação, os 10 dias de prazo normais de lei, e o cidadão não tira, não conserta, não regulariza, aí nós o fazemos na maneira coercitiva. O proprietário, que se sentir prejudicado por obstrução nas calçadas, pode fazer a denúncia na SEURB. A Secretaria trabalha de duas maneiras. Uma, pela denúncia. Denúncia através do telefone 3039-3707, que é o telefone do Código de Posturas, que funciona todos os dias. Por ele, nós atendemos as denúncias, nós damos um número de protocolo para que o denunciante cobre o nosso trabalho. Isso é uma maneira. A outra maneira é o levantamento fiscal. É aquela que o fiscal vai passando na rua e que alguém está fazendo alguma coisa errada, ele para e notifica. A prefeitura está só para corrigir, né? Na realidade, quem tem o maior interesse pela cidade são os próprios moradores. Quem deveria zelar pela cidade, quem deveria zelar pela fachada da sua casa, pela sua calçada, seriam os próprios moradores. Eles não fazem ou se fazem, fazem indevidamente. Aí a prefeitura tem que chegar, às vezes, para orientar. E nós temos que entender que tem uma parcela da população, embora pequena, que nos ajuda, que colabora, que prepara a sua calçada, que ajeita, que vai a SEURB, que sabe? Faz tudo certinho. Tem muitas pessoas, mas é uma minoria, infelizmente. E essa minoria, ao fazer isso, se incomoda com os demais. E aí, vem uma nova denúncia daqueles que fizeram a calçada bem feita, dentro dos padrões, mas querem ver os demais também corrigidos. Na entrevista de hoje, a professora Marcia Bentes vai falar sobre a profissão de enfermeiro. Não é isso, Larissa? É isso mesmo, Marcos. Hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre esse profissional da enfermagem. Os desafios da profissão, o mercado de trabalho, como caracteriza a área de atuação desse profissional. Por isso, a professora Marcia Bentes está aqui com a gente para falar um pouquinho. Professora, enfermagem. Quem é esse profissional enfermeiro? O que ele faz? O profissional de enfermagem, o enfermeiro, é aquele profissional que se dedica a promover, a manter e a restabelecer a saúde das pessoas. Trabalhando em parceria com outros profissionais de saúde, como o médico, o psicólogo, o fisioterapeuta, o nutricionista, um conjunto de profissionais de saúde. O técnico, o auxiliar de enfermagem, eles todos atuam nos hospitais, nas clínicas, nos postos de saúde, nas escolas e em outros locais que estejam relacionados à saúde. Até nas empresas, hoje a gente já tem o enfermeiro do trabalho promovendo o planejamento para que as pessoas não se exponham a situações de risco à sua saúde. O que a gente entende, então, é que existem vários grupos de atuação. A gente não deve confundir o profissional de enfermagem somente com aquele que está dentro do hospital para me dar a medicação, digamos assim. Não, ele é responsável por avaliar o paciente, a questão da higiene do paciente, da administração, da medicação, a questão do curativo, da alimentação do paciente. Ele faz toda uma avaliação. Muitas vezes, quando o paciente ingressa numa instituição de saúde, ele é avaliado pelo enfermeiro, que é um profissional de nível superior. Então, inclusive, em algumas emergências, até aqui na nossa cidade, antes de ele ingressar no consultório médico, ele passa para uma triagem com o enfermeiro, primeiramente, onde é verificada a pressão arterial, a temperatura, é feito uma série de questionamentos, para depois ele ser encaminhado para o médico. Então, o enfermeiro é aquele profissional da saúde que tem o primeiro contato com o paciente, para depois, então, ele ser encaminhado com o médico. A senhora citou um ponto importante, que esse profissional da enfermagem, ele tem que ter o curso superior, quer dizer, qual a formação necessária para o profissional da enfermagem? É, ele precisa ingressar no curso universitário que tem, no mínimo, 4 a 5 anos. Ele vai ter disciplinas da área das ciências biológicas, também da administração, porque ele precisa ter noção de gestão, a parte de psicologia, sociologia, né? Ele precisa ter também essa parte. E ele também vai precisar fazer um trabalho de conclusão de curso. Então, ele é um profissional de nível superior, né? Vai fazer estágio supervisionado. E, então, ele vai estar habilitado. Ele vai precisar ter o registro no conselho regional, né? Que é o Corém. E aí, vai estar habilitado para atuar nas instituições de saúde. E, professor, existem diferenças do enfermeiro para o técnico de enfermagem? Sim, o enfermeiro é o profissional de nível superior. O técnico é aquele profissional de nível médio, que precisa ter o nível médio, e fazer o curso técnico em enfermagem, e que é supervisionado pelo enfermeiro. Faz parte da equipe de enfermagem. Quer dizer, toda a equipe, ela tem que ter sempre o profissional de enfermagem, o profissional graduado com nível superior, para supervisionar o trabalho dos técnicos, digamos assim. Isso, isso. E não quer dizer que o enfermeiro também não possa ter pós-graduação, não possa ter mestrado, doutorado, né? E também pode ter atuação nas universidades, como professor universitário, e também nos cursos técnicos. Então, o leque de opções de trabalho para esse profissional é também muito grande. Ele pode atuar, vale ressaltar que ele pode atuar como enfermeiro obstétrico, enfermeiro psiquiátrico, enfermeiro infantil. Tem muitas opções. Para quem gosta da área de saúde, ele é um profissional que tem várias opções. Basta ele buscar essa especialidade. A gente pode citar, professora, que é uma profissão bastante ativa, no sentido de que recentemente, inclusive, o Conselho Federal de Enfermagem lançou uma campanha para que as pessoas não fizessem o curso à distância de enfermeiro, justamente por causa da prática da profissão. Verdade. É um curso que requer muita praticidade, o dia a dia, não só da disciplina com o professor, mas também com a praticidade com o paciente, a questão de você estar ali verificando no dia a dia, na prática, a vivência da disciplina com o paciente. É muito importante. Eu também defendo que deve ser um curso presencial, prático. Algumas disciplinas, como a questão da gestão, a questão da sociologia, você pode até colocar à distância. Então, seria um curso semi-presencial, mas a questão da prática, eu defendo que deve ser totalmente presencial. A questão da saúde. A senhora citou que ele pode atuar em várias áreas. A profissão, então, ela tem um mercado de trabalho muito amplo, mas o enfermeiro hoje, ele ainda passa por alguns desafios profissionais? Sim, como toda profissão. A questão do nosso mercado hoje, que atravessa uma crise financeira, onde há uma redução no quadro, então, se reduz o quadro de nível superior para colocar outros profissionais de nível técnico para enxugar a folha de pagamento, isso pode acontecer. Mas há sempre a necessidade do profissional de nível superior, que é um profissional que tem uma gama de conhecimento muito mais ampliada do que um profissional de nível técnico. Como toda profissão, ela está enfrentando uma crise, mas não é menos importante do que as demais de nível superior pela gama de conhecimento e pela experiência que esse profissional traz. E também, pela importância, pode trabalhar na questão da obstetrícia, fazendo partos normais, então, quer dizer, é uma mão de obra qualificada nas maternidades e pode atuar nos postos de saúde. Então, é um profissional de muita importância. A gente não pode deixar de render a nossa homenagem a esse profissional que está ali nos hospitais, junto aos pacientes, né? Muitas vezes, até mais presente do que o próprio médico que precisa estar no outro tipo de trabalho. Então, o profissional de enfermagem, ele é muito importante. Tá certo, professora. E vale a gente ressaltar também que a profissão de enfermeiro, ela está disponível em várias universidades aqui do nosso estado do Pará, tanto a de enfermagem, quanto a própria de técnico também. A professora Márcia Bente está aqui no Nazaré Notícias com a gente todas as quintas-feiras. Ela fala pra gente sobre várias profissões. Se você quiser sugerir temas para as nossas entrevistas, mande pra gente um WhatsApp através do número 9 8802 3444. Eu volto com você, Marcos. Obrigado, Larissa. Obrigado, professora Márcia. Agora vamos falar de saúde. Uma pesquisa do Conselho Federal de Odontologia mostrou que 20 milhões de brasileiros nunca tiveram acesso ao dentista. Manter a saúde bucal garante qualidade de vida e evita complicações de doenças crônicas. Os corredores lotados mostram que a população procura os serviços de saúde. Porém, desconhece que as unidades básicas oferecem tratamento odontológico. No Centro Saúde Escola do Marco, os dentistas lidam com essa realidade. Ainda existe aquela cultura de que o serviço odontológico é um serviço muito caro. Realmente, de certa forma, não deixa de ser, porque é um serviço que demanda muito material específico, que demanda equipamentos específicos. E, enfim, tem toda uma especificidade dentro desse atendimento que o torna um pouco mais caro. Entretanto, ele é disponibilizado pelo serviço público. Dentro de todas as hierarquias do SUS, a odontologia está presente. Desde o PSF, desde a Estratégia de Saúde da Família, até as atenções especializadas com os Centros de Especialidades Odontológicas. A prevenção é o melhor tratamento odontológico. Todavia, 46% dos brasileiros consideram difícil o acesso ao dentista, segundo o Conselho Federal de Odontologia. Dona Cleusa confirma essa teoria. A gente vai atrás, nunca tem ficha, às vezes só é três fichas. Tem que ficar de madrugada e está muito difícil para a gente sair de casa. Três horas, quatro horas da manhã. A maioria da população só busca o dentista em caso de dor, quando a situação já está agravada. Dados do Conselho Federal de Odontologia de 2014 mostram que 20 milhões de brasileiros nunca tiveram acesso ao dentista. 20% deles não procuram o serviço por falta de dinheiro. E 70% sequer sabem que o serviço odontológico é ofertado na rede pública de saúde. Quando buscam o serviço odontológico, um terço nem conclui o tratamento por problemas de agendamento. Existem as falhas próprias do sistema, que a gente sabe que alguns postos de saúde não conseguem manter uma regularidade nesse serviço. E isso também desestimula o paciente, porque ele vai procurar o atendimento, e aí ele se depara com a odontologia fechada, ah, não tem material, ah, o equipamento está quebrado. E aí, às vezes, isso demora muito para ser providenciado, e ele acaba deixando para lá, principalmente se ele não estiver sentindo dor. A falta de frequência ao dentista acarreta diversas doenças. Há cinco anos, Dona Antônia não vinha a um consultório dentário, e já perdeu parte da dentição inferior. Eu tinha que ter vindo antes, né, um dentista, que eu relaxei um pouquinho, né. E agora, depois que a senhora fez o tratamento, que já está melhor, a senhora já vai começar a vir melhor? Com certeza. Há casos em que a ida ao dentista é extremamente necessária para evitar problemas maiores. São problemas que, se você vai com uma regularidade ao dentista, você vai ter uma gengivite para tratar, que é uma coisa simples de ser tratada, que só com o tratamento preventivo a gente consegue resolver. E que, se você não trata naquele estágio, vai evoluir para uma doença periodontal, que aí já vai ter perda óssea, já vai ter amolecimento dos dentes, como é muito comum em pacientes de meia idade, ou pacientes idosos, principalmente os fumantes, ou pacientes com algumas debilidades de saúde, como diabetes, que também aumenta a probabilidade desse tipo de doença, chegar aqui com os dentes amolecidos. Essas pessoas que não têm acesso ao serviço particular de saúde, elas precisam entender que cada unidade de saúde, ela oferece esse tratamento odontológico para que ela possa fazer essa prevenção. E essa prevenção, ela inicia o quê? Desde cedo? Na verdade, a prevenção, os níveis de prevenção hoje em dia, eles já estão começando com as gestantes. A gente já faz a parte preventiva com essa gestante para que ela já saiba como tratar preventivamente do seu bebezinho. De 193 pacientes diabéticos em tratamento na unidade do Marco, apenas 39 frequentam o dentista. No grupo de risco, porque é hipertensa, dona Cleusa espera manter a regularidade no tratamento. Como eu sou daqui do posto, eu vou tentar ficar vindo todo o tempo, não faltar as consultas. Que é para prevenir? Exatamente. Porque o dente da gente é um cartão postal, né? E agora vamos falar sobre o Enem. Neste final de semana, mais de 8 milhões de candidatos farão o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, em mais de 1.700 cidades. A segurança de um exame desse porte contará pela primeira vez com coleta de dados biométrico dos participantes. Além disso, até os lances dos candidatos serão vistoriados. Carolina Guimarães tem mais informações. No Enem 2016 serão colhidas as impressões digitais. O esquema de segurança conta ainda com detectores de metais e envelopes porta-objetos, onde os candidatos deverão colocar celulares, eletrônicos e quaisquer outros materiais que possam comprometer a lisura das provas. É importante ressaltar ainda que o candidato que fizer fotos ou postar mensagens dentro do local de prova será desclassificado. Com relação aos lanches, os candidatos poderão levá-los. Mas eles também passarão por vistorias. E é importante lembrar ainda que a caneta usada para fazer a prova deve ser de tinta preta fabricada em material transparente. Carolina Guimarães para o Nazaré Notícias. E ainda falando do Enem, ontem o Ministério Público do Estado do Ceará pediu a suspensão do Enem 2016. O Procurador da República, Oscar Costa Filho, pede a suspensão baseado no adiamento parcial das provas para cerca de 195 mil candidatos. As provas normais serão aplicadas nos dias 5 e 6 de novembro, neste final de semana, e as provas adiadas nos dias 3 e 4 de dezembro. O adiamento do Enem 2016 deve ocorrer devido à ocupação estudantil em mais de 1.700 escolas. O movimento atingiu mais de 300 locais de provas do Enem. A ação foi aberta pelo Procurador e será julgada na oitava vara da Justiça no Ceará no dia 4 de novembro de 2016. E em nota, o Enep se pronunciou sobre o cancelamento das provas. Abrem aspas. Em relação à ação do Ministério Público do Ceará, divulgada nesta quarta-feira, pedindo a suspensão da aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio, o Ministério da Educação e o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, informam que solicitaram à Advocacia Geral da União que apresente para a Justiça Federal os fatos que demonstram o grave equívoco na argumentação apresentada pelo Procurador da República, Oscar Costa Filho, do Ceará. Todo ano, o Enem realiza dois tipos de provas e, consequentemente, duas redações. As provas do Enem têm o mesmo princípio da equivalência, garantindo igualdade de condições a todos os inscritos. É lamentável qualquer tentativa que venha a gerar insegurança e tumultuar um exame que afeta a vida de mais de 8 milhões de estudantes e seus familiares. Fecham aspas. Na madrugada desta quinta-feira, dia 3 de novembro, um incêndio de grandes proporções atingiu uma empresa de materiais elétricos na Avenida Pedro Álvares Cabral, no bairro do Marizal, aqui em Belém. 11 viaturas do Corpo de Bombeiros foram acionadas para controlar o fogo que se espalhou por propriedades vizinhas. Apesar da gravidade do incêndio, ninguém ficou ferido. Os bombeiros foram acionados por moradores de uma vila de casas de madeira localizada a poucos metros do local do incêndio, mas nenhuma casa foi atingida. Após controlar o incêndio, os bombeiros isolaram a área e passaram a resfriar o local para evitar novos focos de incêndio. No início da manhã desta quinta-feira, o trecho da Avenida Pedro Álvares Cabral, onde fica o prédio da empresa atingida, estava interditado para a passagem de veículos. Uma perícia técnica do Corpo de Bombeiros deve apurar as causas do incêndio. E vamos voltar a falar de saúde. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, 400 milhões de pessoas sofrem com a perda da audição nas variadas fases da vida. Aqui no Brasil, a surdez afeta 10 milhões de pessoas, segundo o IBGE. Para alertar a população, é celebrado no dia 10 de novembro o Dia Nacional de Prevenção e Combate à Surdez. Em Belém, o dia será celebrado com campanha em frente ao Hospital Betina Ferro. Mara Leal tem mais informações. Marcos, a proposta da campanha é alertar pessoas com deficiência auditiva de qualquer que seja o grau de perda de audição é possível e existe tratamento. Por isso, uma equipe de fonaudiólogos, otorrinos, profissionais, se juntaram para poder realizar esse atendimento no dia 10 de novembro. Eu estou aqui com a doutora Ize Pardal, que é fonaudióloga e uma das responsáveis para essa campanha. Doutora, é possível tratar qualquer perda de audição? Então, é sim, Mayra. É possível. Todo tipo e grau de perda de audição hoje tem tratamento. Então, muitas vezes, falta informação. E o motivo dessa campanha é também tanto para informar sobre esses tratamentos, como também para acolher todos os pacientes que têm qualquer tipo e grau de perda de audição, principalmente os pacientes surdos com perda de audição em grau profundo, que muitas vezes acham que não tem tratamento. Nós vamos mostrar, nesse dia da campanha, que existe o tratamento, que é o implante coclear. Então, no dia 10, qual é o serviço que vai estar sendo prestado para essa população? Os portões do Hospital Betina estarão abertos a toda a população, principalmente aquelas que têm qualquer tipo e grau de perda de audição. Então, é importante o paciente ir acompanhado até, inclusive, porque nós vamos fazer uma palestra informativa sobre essas cirurgias e os tratamentos disponíveis dentro do hospital, tanto pelo hospital, pelo SUS, quanto pelo plano de saúde também. Então, lá na frente, já do hospital, vai ter uma equipe para já cadastrar, fazer as inscrições e cadastro do paciente na hora. Então, nós vamos fazer essas inscrições, inicialmente, fazer também as palestras informativas e, logo em seguida, o paciente também vai passar por uma pequena triagem. Então, o médico otorrinolaringologista vai fazer uma inspeção do conduto auditivo desse paciente, ver se não há nada que impeça a passagem desse som, rolha de cera, infecções, que realmente não permitam que a triagem seja realizada. Então, com essa pequena triagem, nós vamos ter um resultado. Se o paciente tiver um resultado negativo, ele já vai sair com um agendamento para retornar para o tratamento. E se o paciente der positivo, muitas vezes indica que ele não tem problema de audição e aí, realmente, ele vai só receber o seu exame, o resultado da triagem ali, dizendo que está apto, que está tudo ok naquele momento. Então, o mais importante é que os pacientes que tenham perda de audição compareçam nesse dia para já serem inscritos e participar dessa triagem e já ser direcionado para o melhor tratamento. Então, só para reforçar, no dia 10 de novembro, em frente ao Hospital Betina, levando também, portando todos os documentos necessários, e a partir de que horas? Isso, a partir das 8h30 até as 18h, a nossa equipe de profissionais, como você mesma disse, de fonaudiólogos, otorrinolaringologistas, estaremos lá para atender essa população. Está ótimo. Muito obrigada, doutora. Parabéns pelo trabalho. Então, é isso. Fica aí a dica. Quem tiver qualquer perda de audição, qualquer problema de audição, deve procurar, sim, atendimento, porque existe tratamento, tanto pelo SUS, quanto pelo plano de saúde. Marcos, é com você. Até o dia 30 de novembro, a Universidade do Estado do Pará receberá inscrições para o processo seletivo para mestrado em saúde na Amazônia. Serão 15 vagas para início em 2017. E para se inscrever, os candidatos precisam preencher o formulário online, emitir o boleto da taxa de inscrição e efetuar o pagamento. A divulgação das inscrições homologadas, o local e horário da realização da primeira etapa da prova serão divulgados até o dia 7 de novembro. Mais informações no site da Universidade, www.epa.br. E você pode interagir com a produção do Nazaré Notícias, você pode sugerir temas para as nossas entrevistas e para as nossas reportagens. Basta enviar mensagens pelo nosso WhatsApp, o número é 9880234444. E você acompanha ainda nesta edição, conheça os critérios da preparação dos alimentos em hospitais, a profissão do fisioterapeuta, parada e desperdiça mais de 50% de água tratada e um projeto promove a circulação de pessoas em bairros históricos de Belém. Voltamos com o Nazaré Notícias e continuamos a falar sobre saúde. Quando usamos a expressão comida de hospital, imaginamos que se trata de uma refeição sem sabor, com poucos temperos, mas a preparação desses alimentos para pacientes hospitalizados segue a critérios específicos que vão desde a boa escolha dos produtos até a preparação. Nossa equipe conversou com uma nutricionista que explicou como isso é feito. Quem nunca escutou que comida de hospital é sem sabor? Ou comparou uma comida ruim com a de um hospital? Pois é, pensamentos assim são comuns, mas acredite, as coisas são bem diferentes nesse hospital. Sem medo das palavras, Bruno afirma. Eu posso até me comprometer nessa parte, né, em dizer que é um pouco melhor do que da minha esposa, mas é muito boa, assim, por sinal. Aqui dessa cozinha saem cerca de 23 mil refeições por mês para usuários e seus acompanhantes e também para os colaboradores. Os usuários recebem cerca de seis refeições diárias, todas elas com um padrão nutricional de qualidade. Aqui a gente atende os três públicos, né, que seriam os nossos usuários, de acordo com o perfil do hospital, os acompanhantes desses usuários e os nossos colaboradores. Para os usuários, a gente fornece as seis refeições e mais uma sétima, que seriam para aqueles que estão com um preparo pré-cirúrgico já para o dia seguinte. Para os usuários são seis, com essa sétima para os cirúrgicos, os acompanhantes nós fornecemos as três refeições, o de jejum, o almoço e o jantar. E para os nossos colaboradores, também fica entre o almoço e o jantar. E os que fazem a carga horária de 180 a noturno, também recebem o de jejum pela manhã. Boa parte das refeições são produzidas pelas mãos de Cristiano. Cozinheiro, há 12 anos, passou a maior parte desse tempo trabalhando em restaurantes. Há pouco mais de dois anos, essa realidade mudou. Foi ele quem preparou o primeiro prato servido aqui. E hoje faz isso com muito carinho e cuidado. Nós temos aí nutricionista, né, especializada, que repassaram, fizeram um curso com a gente, né, de qualificação, para a gente poder montar algo especial aí para os pacientes, né. Sabemos que são pacientes debilitados, né, que precisam de um tipo de comida específico. Então, a qualidade da comida é excelente para eles, tanto para eles como para usuários também. Recentemente, o hospital ganhou o selo Green Kitchen, que é uma certificação de qualidade do alimento produzido aqui, levando em consideração o cuidado com o meio ambiente. Pelos processos que são avaliados, a certificação valida o que a gente faz no dia a dia. E pelos critérios existentes, a gente acreditava que seria reconhecido com o selo. E assim foi por conta de todo esse processo avaliado desde a produção até o descarte dos resíduos de forma correta. Então, todos esses processos são avaliados e a gente conseguiu esse selo de reconhecimento. A certificação traz consigo a grande responsabilidade de manter a qualidade ou melhorá-la. É uma pontuação que a gente atingiu e a gente pretende evoluir nessa pontuação com a melhoria dos serviços, com a cada vez utilizar produtos mais sustentáveis, com o menor impacto na natureza possível e também nós vamos ser auditados periodicamente para manter esse selo. Então, esse reconhecimento público é necessário que se mantenha o que vem sendo realizado e buscando a melhoria também dos indicadores. E agora vamos conhecer mais uma profissão. Atuando na reabilitação e na terapia, o profissional fisioterapeuta é fundamental para a promoção da saúde e bem-estar da população. Quebrar um osso, sofrer uma lesão, tratar um problema de coluna. São algumas das ocasiões que provavelmente você precisará dele. A principal finalidade da fisioterapia é reabilitação. Então, digamos, se você tivesse uma lesão e fosse esperar para que ela fosse sanada em casa, digamos que demoraria em torno de 30 dias. Com o tratamento, com a fisioterapia, esse tempo de recuperação ele tende a diminuir. Então, a principal finalidade da fisioterapia é isso, é diminuir o seu tempo de recuperação. Daringberg Júnior se formou em fisioterapia há seis anos. Inspirado pela irmã que também é fisioterapeuta, ele teve uma coincidência feliz com a profissão. O dia 13 de outubro em que se comemora o dia do fisioterapeuta é também o seu aniversário. A coincidência maior também é que a fisioterapia acabou sendo comemorada na mesma data do meu aniversário. Então, já teve uma boa questão para que eu pudesse ingressar ainda com mais vontade nessa área da fisioterapia. O profissional pode atuar em hospitais, clínicas, centros de reabilitação e treinamento e repartições públicas. Um trabalho que é realizado em conjunto com várias especialidades médicas. O mercado de trabalho hoje ele está bastante abrangente, sempre foi muito abrangente. Mas é aquela questão como acontece em todas as áreas. Você tem que cada vez mais se especializar. Se você estiver hoje só com a sua graduação, você vai ser só mais um no mercado de trabalho. O mais interessante hoje na fisioterapia é isso, é você saber realmente o que você quer porque você lida com pacientes, com pessoas de várias idades, de várias classes sociais. Então, tem que ter muito cuidado em relação a isso porque às vezes você vira um profissional não tão preparado então você acaba não sabendo lidar com seus pacientes, tratando mal, não dando determinada atenção que às vezes os pacientes precisam bastante. Para quem pretende escolher a carreira, a professora Márcia Benches, especialista em recursos humanos, orienta. É um profissional da área de saúde que precisa não só gostar de pessoas, mas gostar do contato físico com as pessoas. Sem falar que precisa dar orientações, precisa orientar como se levantar, como andar, como manter a postura, como respirar, como se exercitar. Então, a questão de orientar o paciente também é importante. O espaço de acolhimento para idosos Lar da Providência vinculado à Secretaria de Estado de Assistência Social Trabalho, Emprego e Renda a CEASTER está com um projeto intergeracional para idosos abrigados que utiliza a plantação de uma horta como terapia. O que se busca com o contato com a natureza é proporcionar qualidade de vida aos 48 idosos que moram no Lar da Providência. Aqui, eles podem plantar as mudas e fazer a colheita. O que nasce é para consumo desses idosos e, além de alimentar, a produção serve como terapia. A atividade busca aumentar a autoestima, ajuda na coordenação motora, ocupa a mente e, desse modo, eles também ajudam na alimentação de todos que residem aqui. O projeto é executado em parceria com a Universidade Federal Rural do Pará, empresa brasileira de pesquisa agropecuária e Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca. A colheita acontece todas as terças-feiras. Pesquisas apontam que o Brasil joga fora 37% da água tratada. Aqui no Pará, segundo dados da Cozampa, esse desperdício ultrapassa 50%. Esses dados representam uma violência contra a natureza e prejudicam toda a sociedade. Adotar medidas simples pode fazer a diferença. De acordo com pesquisas da Universidade Federal do Rio de Janeiro, o Brasil joga fora 37% da água tratada que produz. Em países como Alemanha, Israel e Japão, esse índice é menor que 10%. Na região norte, a realidade é ainda mais grave. Mais de 50% da água potável é desperdiçada. Lava-jatos contribuem muito para esse índice. Mas aqui no Estado, existe uma lei que proíbe a Cozampa de comercializar água para essas empresas. É proibido por lei estadual de fornecer água potável para a Lava-jato. O uso doméstico tem que ser um uso racional. tipo o seguinte, numa lavagem, não deixar a torneira ficar vazando todo o tempo, ou seja, lavo, molho, fecho a torneira, vou passar o sabão e assim por diante. Ou seja, não deixar todo o tempo a torneira ligada, isso é um grande desperdício. Se for o caso, põe uma água numa panela e fique usando da panela também para gastar menos. Ou seja, fazer um uso racional da água. A água que vai para o esgoto não pode ser mais utilizada, por isso, é importante adotar algumas medidas e garantir o bom uso desse bem. Se eu começar a usar a água como uma mangueira como vassoura, é complicado. Tem que colocar num balde e utilizar aquela água ali o melhor possível sem desperdiçar muito. Ou seja, primeiro varrer e depois passar água, jogar água, mas já de um balde e não de uma, usar uma mangueira, por exemplo, como vassoura. isso aí é totalmente inadequado. Se possível, usar uma água reciclada, uma água da chuva, uma água que eu possa ter filtrado, ter escorrido do meu telhado e eu ter armazenado. Melhor ainda, ou seja, não é uma água de boa qualidade, mas que não é tratada. Não usei vários produtos químicos para tratar a água para ela ficar potável. O mau hábito com relação ao uso da água potável traz grandes prejuízos à natureza e também à sociedade como um todo. Quase a metade da água que nós captamos é muito despendiosa, ou seja, energia elétrica, produtos químicos, várias pessoas, tubulações imensas, milhares de quilômetros de redes para chegar na sua casa e desperdiçar água. Então, é muito elevado esse desperdício. Ou seja, a hora que você está desperdiçando uma água está faltando para alguém. Ou seja, na ponta da sua rede alguém está precisando de água que não tem. ou então tem que produzir muito para que todo mundo consiga consumir alguma coisa. E se não é justo, não é correto. Um projeto possibilita o conhecimento do patrimônio cultural e histórico da cidade de Belém. O projeto circular acontece a cada dois meses e promove ações culturais nos bairros históricos da capital paraense. O historiador Michel Pinho foi guia em um programa de domingo que vai além de um simples passeio. ele busca provocar indagações acerca da história da cidade, seu patrimônio e as ações das pessoas enquanto cidadãos que fazem parte de Belém. Na verdade, é o desejo que as pessoas ocupem uma área da cidade que elas acham que é o comércio e vai muito além do comércio, que é o centro histórico de Belém do Barrio da Campina, das suas construções, das suas igrejas, dos seus sobrados, dos seus hotéis, dos seus casarios, dos seus azulejos. Cerca de 40 espaços integram o projeto circular que abrange três bairros de Belém, Cidade Velha, Reduto e Campina onde nós estamos. Aqui possui um rico acervo arquitetônico, histórico e cultural que muitas vezes só pode ser visto em uma manhã de domingo porque durante a semana aqui funciona o comércio de Belém. No meu entendimento é fundamental que a gente conheça a nossa história. O conhecimento da nossa história está ligado à formação da nossa identidade. Olhar criticamente a preocupação de Belém hoje talvez seja uma das minhas maiores preocupações. Tânia se sentiu provocada a uma mudança no seu modo de ver a cidade e de agir enquanto cidadã. A gente vê ao longo do tempo, ainda mais assim eu tenho 50 anos, eu passei já por algumas décadas em Belém e a gente vê realmente o nosso patrimônio e a gente olha para a nossa história e ela vem sendo deslapidada e muitas vezes a gente só passa. Hoje a gente pode ficar um tempo maior, conhecer mais e entender e se responsabilizar no final de tudo. Não deixar que esse patrimônio se degrade porque realmente a gente anda por fora, por todos os lugares dentro do Brasil mesmo e fora do Brasil a gente vê as pessoas tentando preservar a sua história e o seu passado e nós aqui estamos de braços realmente cruzados. A visita pelo bairro da Campina encerrou em frente à sede da Fotoativa, um dos espaços que compõe essa rede que é o Circular e que assim como o projeto assume a responsabilidade de formar cidadãos ao longo de mais de 30 anos de existência. Olha, a Fotoativa vem ao longo desses mais de 32 anos trabalhando de maneira assim, continuada em projetos, em ações que tem o caráter mais de formação, formação não profissional mas formação cidadã através, a partir da fotografia mas que dialogam todas as formas de expressão de técnicas. Então, a gente trabalha por exemplo com música, teatro, literatura, projetos como essa exposição que está participando desse momento do Circular que é fruto de um projeto de pesquisa coordenado pela Camila Fialho que se constitui numa abordagem que trabalha com as bases das artes visuais mas também se aproveita da linguagem teatral, da literatura e tal. Para o fotógrafo de renome em todo o estado do Pará só é possível cuidar, se conhecer. A proposta de ocupar os espaços públicos de Belém e olhá-los de um jeito novo é um começo para uma grande mudança de comportamento. Olha, acho que a importância maior do Circular o mérito maior está na forma como é proposta de participação colaborativa não há assim há uma coordenação obviamente mas cada espaço tem uma autonomia se apresenta com o seu projeto com o seu espaço divulga o seu espaço também divulga o projeto. Então é uma forma de valorizar a cidade enfim a forma portanto de olhar e de ocupar e se servir dessa cidade cuidando-a como deve ser o compromisso de qualquer cidadão enfim não somente do poder público. E o Nazaré Notícias de hoje fica por aqui você pode sugerir temas para as nossas entrevistas e para as nossas reportagens é só enviar para o nosso WhatsApp o número 988023444 mas se você quiser rever nossos vídeos acesse o portal Nazaré www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook o Nazaré Notícias fica por aqui nos encontraremos amanhã na próxima edição até lá e aí . . . . Obrigado.